A mais importante ilha élfica das Terras Imortais. Ir para Tolerécia era um conforto aos cansados da Terra-média. A mais importante ilha de Tolerécia Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Tolerécia, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tolerécia está em Quenya e significa Ilha Solitária. Como nós vamos ver, esse nome tem a ver com a própria origem da ilha. Afinal de contas, ela tem uma história de formação. Como vimos lá no TT nº 122, o Vala Oromei conduziu os elfos para Beleriand até encontrarem o Grande Mar. Eles chegaram até onde o rio Sirion encontrava Belégar, na Baía de Bálar. Não tinha como eles atravessarem o vasto oceano. Eles não tinham barcos e no norte havia um estreito, mas ele era cheio de gelo cortante, o Helcáraxê. Ulmo, seguindo o conselho dos Valar, veio então ao encontro dos elfos. Como os primogênitos estavam com muito medo do mar, Ulmo tocou uma música com suas trompas para despertar no Zeldar o desejo pelo mar. E o que ele fez depois disso foi um feito digno da época de construção de Arda. Ulmo quebrou as raízes de uma ilha para que ela servisse de barco. Portanto, Ulmo desenraizou uma ilha que por muito tempo estivera sozinha em meio ao mar, distante de ambas as costas, desde os tumultos da Queda de Illuin, e com a ajuda de seus serviçais, fela se mover, como se fosse um navio magno, e a ancorou na Baía de Bálar, na qual o Sirion derramava suas águas. Então os Vanyar e os Noldor embarcaram naquela ilha, e foram levados através do mar, e chegaram por fim às longas praias sob as montanhas de Aman, e adentraram Valinor e foram admitidos à sua aventura. Mas o cabo leste da ilha, que estava preso ao fundo de bancos de areia ao largo das fozes do Sirion, quebrou-se em dois, e parte dele ficou para trás. E essa, disse, era a ilha de Bálar, a qual depois Osser vinha a Miúde. Percebam então que a ilha ficava no meio do Grande Mar. Ulmo tirou as suas raízes, ou seja, ele quebrou a parte que conectava a ilha ao fundo do mar. Os Maiar, que lhe serviam, e aqui nós podemos pensar em Osser, Uynem e Salmar, ajudaram a puxar a ilha até a costa de Beleriand. Somente os Vanyar e os Noldor subiram na ilha, pois os Teleri ainda estavam esperando o reaparecimento de seu líder Ewe, e por isso estavam em Beleriand de leste, longe do mar. Mas quando souberam que Ingwe e Finwe tinham ido embora, muitos Teleri se apressaram para a costa, e viveram perto das fozes do Sirion. Depois de muitos anos, os Noldor rogaram a Ulmo que trouxesse os Teleri para Aman. Os Teleri agora se mostraram dispostos a partir. Só ficaram então os Falathrim, que eram os mais amigos de Osser, e os Eglath, aqueles que ainda esperavam a volta de Elue. Então, na mesma ilha que muitos anos antes, Ulmo tinha levado os Vanyar e Noldor, agora estavam os Teleri. E essa é a segunda parte da história de formação da Ilha Solitária. Ora, Osser seguiu a hoste de Owe, e quando tinham chegado à Baía de Eldamar, que é Casa Delfos, chamou por eles. E reconheceram a voz dele e imploraram a Ulmo que detivesse a viagem. E Ulmo concedeu-lhes o seu desejo, e por sua ordem Osser firmou a ilha e a enraizou nas fundações do mar. Ulmo fez isso com maior prestreza porque entendia os corações dos Teleri, e no concílio dos Valar falara contra a convocação dos Elfos, pensando que seria melhor para os Quendi permanecerem na Terra-média. Aos Valar pouco agradou descobrir o que ele fizera. E Finuens se entristeceu quando os Teleri não vieram, e ainda mais quando descobriu que Elwe fora abandonado, e soube que não haveria de vê-lo de novo, a menos que fosse nos Salões de Mandos. Mas a ilha não se moveu de novo e lá ficou sozinha, na Baía de Eldamar, e foi chamada de Toleressia, a Ilha Solitária. Lá os Teleri moraram conforme desejavam, sob as Estrelas do Céu, e contudo à vista de Aman e da Costa Imortal. E por causa dessa longa estada apartados na Ilha Solitária, sobreveio a separação da Fala deles daquela dos Vanjar e dos Noldor. Portanto, ao invés dos Teleri serem levados até o continente, eles ficaram na ilha, que foi fincada ali à vista de Aman, mas também fazendo parte das chamadas Terras Imortais, na Baía de Eldamar. Esta era uma ampla baía nas costas orientais do Reino Imortal. Era o ano de 1151 dos Anos das Árvores. Os Vanjar e Noldor moravam na parte iluminada pelas duas árvores. Para que os Teleri também pudessem receber a Luz das Árvores, foi aberta uma fenda na Muralha das Pellori. Quando a Luz tocou Herécia, a costa da ilha ficou verde e bela, e flores que nunca tinham existido a leste das Pellori desabrocharam. Por um longo tempo, os Teleri moraram na ilha, mas aos poucos, seus corações foram ficando mais e mais atraídos pela Luz das Duas Árvores. Ficaram divididos entre o Amor pela Música das Ondas e o Esplendor de Valinor. No final, prevaleceu o desejo pela Luz. Ulmo então enviou Osei a Tolerécia, e ele ensinou aos Teleri a fabricação de navios. Quando os navios ficaram prontos, muitos cisnes enormes apareceram e puxaram as embarcações até Eldamar, que era a área habitada pelos Elfos em Aman. Eles fundaram a cidade de Al-Qualondi, que vai ter vídeo próprio no futuro aqui no canal. Quando da ocultação de Valinor, Tolerécia foi circundada pelas Ilhas Encantadas. Esse conjunto de ilhas foi colocado ao redor da Ilha Solitária, e os mares ali ficaram cheios de sombras e desconcerto, e foram chamados de Mares Sombrios. Dificilmente podia alguma nau passar entre elas, pois nas enseadas perigosas as ondas suspiravam para sempre sobre rochas escuras veladas em névoa, e no crepúsculo um grande cansaço e uma aversão ao mar vinham sobre os marinheiros, mas todos os que alguma vez pisavam nas ilhas ficavam ali apanhados e dormiam até a mudança do mundo. Assim foi que, como mandos previrem Arman, o Reino Abençoado se fechou para os Nódor, e dos muitos mensageiros que em dias posteriores velejaram para o oeste, nenhum chegou jamais a Valinor, salvo um apenas, o mais poderoso marinheiro das canções. Após a Guerra da Ira, quando os Elfos de Beleriand e os Exilados foram convidados a irem para o oeste, eles habitaram em Tolerécia. Na ilha havia um porto-cidade brilhante chamado Avalone, com ancoradouros iluminados por lamparinas. É a cidade mais próxima de Valinor, ao tempo em que sua torre é a primeira a ser vista pelo marinheiro que chegava nas Terras Imortais. Era inclusive visível da ilha de Númenor. Em Avalone ficava a Pedra Mestra dos Palantiri, como vimos lá no TT nº 183. A Valone é um eco da lenda arturiana, e o próprio Tolkien falou numa carta que Frodo e Bilbo tiveram um final arturiano. O Rei Arthur vai para a Ilha de Avalon para se recuperar de seus ferimentos. Os Elfos de Herécia costumavam visitar frequentemente Númenor, e levavam muitos presentes e flores. Com o tempo, a playlist da Flora aqui no canal vai receber como temas as flores naturais de Herécia. Já tem alguns vídeos aqui, tais como os de Elanor e da Árvore Branca. Não deixe de conferir lá os TTs nº 316 e 313. Quando o mundo mudou novamente após o Acalabeth, Tolerécia foi ocultada, assim como Valinor. Tudo isso ficou acessível apenas pela rota plana pelos primogênitos. Em certo momento, quando o Tolkien estava pensando nas lendas do Silmarillion, ele imaginou que elas estivessem sendo contadas a Elfwine, ou Eriol, que seria o primeiro marinheiro-homem a alcançar a rota plana. Ele chegou à Tolerécia e lá conheceu os Elfos, que lhe contaram as lendas antigas. Mas para contar em detalhes, é preciso um vídeo só para isso. O próprio Christopher Tolkien decidiu deixar as referências a Elfwine fora do Silmarillion, porque ficaria complexo demais. Outra figura da Ilha Solitária era Pengoloth, o sábio élfico sobre o qual eu falei lá no TT nº 217, sobre os mestres da tradição élfica. Música Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos como foi formada a Ilha de Tolerécia. Vimos que os Teleri foram seus primeiros habitantes. E depois os exilados e elfos de Beleriand foram morar lá. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agilhem o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!